Hello, pessoas! Eu sou a Thaís, do Amiga da Leitora, e hoje eu vim falar com vocês sobre a leitura de Mais Forte que o Sol, da autora Julia Quinn. Mais Forte que o Sol é o segundo livro da série As Irmãs Lindon. Este livro foi publicado agora em 2018 pela editora Arqueiro. E o livro anterior também foi publicado esse ano, que é Mais Lindo que a Lua, e já tem resenha aqui no canal pra vocês, eu vou deixar linkado nos cards. Nessa série nós temos duas irmãs protagonistas, sendo a Victoria a irmã mais velha, que é a protagonista do primeiro livro da série, e a Ellie, que é a irmã mais nova e protagonista desse segundo livro da série, que é o livro que a gente vai conversar agora. Quem já conhece a Julia Quinn sabe que se trata de um romance de época. E aqui nós temos um tema super clichê, que a diva aí, a nossa Jane Austen contemporânea, decidiu abordar. Se eu não me engano, tem 17 livros da Julia Quinn, publicado no Brasil pela editora Arqueiro. Esse é o quinto livro dela que eu leio, eu já li 5 livros da autora, e eu desejo ler os 17 sim, porque eu preciso, sou apaixonada por essa mulher desde a minha primeira vez que eu li algo dela. E em todos os livros que eu peguei da Julia pra ler, ela traz uma carta pro leitor. Nessa carta aqui, ela conta que ela decidiu sim entrar num tema clichê, num assunto que muitos autores já abordaram. Nós já estamos cansados de encontrar romance de época com casamentos por conveniência, onde homem e mulher se casam cada um por um motivo conveniente ou outro, e acabam se apaixonando. A Julia, ela fala uma coisa muito bacana aqui, que é o fato de que não existe temas originais. Na verdade, o que diferencia um livro do outro, é que cada autor coloca ali as suas palavras e conduz a história da sua maneira. Eu mesma já peguei um livro com essa temática esse ano, não era romance de época, mas, né, não deixa de ser o mesmo tema. Gente, eu posso dizer que desses dois livros, esse segundo com certeza foi o meu favorito. Se é que ele não tá entre os favoritos que eu já li da Julia Quinn, porque esse livro, ele foi muito gostoso e muito hilário. Eu ri muito de várias coisas que aconteceram aqui, mas na verdade essa é uma característica da Julia Quinn. Quem já conhece a autora sabe que ela é mestre em fazer a gente rir, principalmente com os diálogos entre os seus protagonistas. Como eu disse, a Ellie é a irmã da Victoria, filha mais nova do vigário do povoado ali. E como a sua irmã, ela teve um relacionamento muito conturbado com o pai, a Ellie é aquela filha que já tem um relacionamento mais harmonioso com ele. É a Ellie que cuida da casa, é a Ellie que cuida das finanças, é a Ellie que cuida de todos os assuntos que o pai dela precisa de um suporte. Só que a Ellie, ela é uma mulher totalmente à frente da sua época. A Ellie é muito inteligente, muito inteligente mesmo, principalmente no que se refere a finanças, a negócios. E ela decidiu que iria abrir uma conta pra ela no banco. Mas a gente sabe que nessa época a mulher, ela não tinha, assim, voz pra nada, muito menos pra cuidar do seu próprio dinheiro. Então a Ellie, que quem conheceu ela no livro anterior sabe que ela foi levantando aí uma graninha, né, com o seu jeitinho de ser. Ela pegou esse dinheiro, abriu uma conta no nome do pai dela, começou um investimento, começou a investir em uma coisa, em outra, enfim. Ela tem lá o seu pé de meia, tudo em nome do reverendo. Um certo dia, a nossa linda e inteligente Ellie, ela estava passeando, quando de repente caiu ali do céu, só que não, caiu de uma árvore, um homem, que na verdade é o Charles. Ele é um conte. O Charles, ele tava super bêbado, mas mesmo assim, a Ellie, que é uma garota toda especial, ela foi criada, afinal de contas, por um reverendo. Mesmo sem saber quem ele era, foi dar um suporte, foi dar um apoio, foi ajudar ele com a ferida dele. E nesse meio, os dois começaram um bate-papo, meio sem pé e sem cabeça, onde o Charles, que estava totalmente embriagado, pediu a nossa protagonista em casamento. Isso não é um spoiler, afinal de contas, esse é a sinopse do livro. Então o Charles foi lá e revelou tudo pra Ellie, que dentro de 15 dias, que se ele não se casasse, ele perderia o título dele, perderia a herança dele. Só lhe restaria a propriedade, que ao mesmo tempo não sobraria, porque ele não teria dinheiro pra manter uma propriedade, né, sem o título e sem o dinheiro dele. A Ellie, por sua vez, está passando maus bocados dentro de casa, porque o reverendo, ele decidiu arrumar aí uma noiva, que por sinal, é uma mulher totalmente mesquinha. Ela deixou bem claro que iria providenciar um casamento com a Ellie, e ela tinha uma lista dos piores pretendentes do vilarejo. Então os dois viram que esse casamento, no final das contas, poderia sim ajudar tanto um como o outro. Nosso conde, ele é muito bonito, ele é rico, ele é o bambamã da parada. E ele poderia ter qualquer debutante de Londres que ele quisesse. No entanto, o Charles, que adora fazer listas, e a Julia Quinn, ela é mestre de ter personagens assim, com certos costumes que ficam muito legais na história. E no caso do Charles, ele faz lista pra tudo. E ele fez uma lista do que a mulher ideal pra ser esposa dele, por mais que fosse por conveniência, tinha que ter. Entre os itens dessa lista, além de bonita, ele queria uma mulher inteligente. Ele queria uma mulher que pensasse por si, e ao mesmo tempo, ele queria uma mulher que fizesse, assim, vistas grossas pra traição. A Ellie, por sua vez, ela foi criada por um vigário. Então, ela tem uma ideia totalmente diferente da do Charles de casamento. Ela sabe que casamento é pra sempre, assim como o Charles também deixou bem claro pra ela que o casamento seria pra sempre, por isso ele viveria outras aventuras dentro do casamento. E a Ellie, por mais, assim, que ela levasse uma vida simples, ela esperava um marido que a respeitasse. E a partir do momento que o Charles revela essa lista pra Ellie, ela vê que ela não pode, em hipótese alguma, se apaixonar por ele dentro desse casamento. Pra isso, ela entra num acordo com o esposo dela, agora, o Conde, de que ele teria que dar um tempo pra ela se acostumar com essa ideia de casamento, antes de chegar no vamos ver. E aí o Conde concorda com ela, só que ele também tem aí as suas condições. Ele fala que irá respeitar o tempo da Ellie, desde que a Ellie deixe ele cortejá-la, deixe ele tentar seduzí-la. E, gente, isso é um arraso no livro. Não é segredo que o ponto forte da Julia Quinn são esses diálogos inteligentes e cheios de sarcasmo, cheios de humor. E é o que me apaixonou aqui, porque a Ellie, ela é uma mulher muito inteligente. Começa a rolar umas tretas muito loucas aí no livro, e a sanidade da Ellie começa a ficar em xeque, sabe? Isso começa a ser questionado pelas pessoas ali ao redor, porque alguém está sabotando a garota. Tudo que ela vai fazer dá merda. Então, assim, a Ellie começa a perceber que alguém ali não quer ela dentro daquela casa. Então, a Julia Quinn pegou aí um tema super clichê e transformou ele em algo único, em algo exclusivo. E ela conduziu esse enredo pra um suspense também. A gente tem esse tema central do casamento por conveniência, mas outras coisas ali vão acontecendo ao redor desses dois, do casal. Acaba que dificulta o relacionamento, o desenvolvimento desse relacionamento que eles planejam um dia ter. É uma história, assim, muito fofinha, muito à la Julia Quinn. Eu super recomendo, porque, assim, a Julia Quinn, ela pegou algo ali super saturado e transformou em algo inovador. Merece, sim, ser lido, mesmo se tratando de um tema clichê. Eu dei cinco estrelas e favoretei também, porque este livro foi o meu favorito da série, dessa duologia, porque é uma série curta de dois livros só. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha dica de leitura. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Isso me ajuda muito na divulgação aqui do vídeo, do canal. Compartilhe nas redes sociais com seus amigos. Acompanhe o Amiga da Leitora nas redes sociais, que eu vou deixar linkadas todas aqui embaixo no box de descrição. E se você é novo por aqui, essa é a sua primeira vez aqui no canal, aproveita e se inscreva. E a pergunta de hoje vai ser o seguinte. Qual é o gênero literário que você mais gosta de ler? Então, essa semana está tendo vídeo todos os dias aqui no canal e todos eles estão tendo sorteio. A gente já teve sorteio aí de marcadores, de livro e vai ter também um próximo livro sendo sorteado aí nos próximos vídeos. Eu espero que vocês estejam gostando e se estiver já dá um like pra mim, compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal se essa é a sua primeira vez aqui com a gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!